Olá querido tutor, sou a Vete Sincera e eu já falei pra você no outro vídeo que eu vou falar de todas essas frutas. Então eu vou começar por uma polêmica, porque eu gosto de polêmica. Abacate. Cachorro pode ou não pode comer abacate? Muitas pessoas falam que não pode comer abacate, mas pode comer abacate sim. O abacate tem uma substância tóxica que chama piscina e ela tá onde? Ela tá na casca e nas folhas do abacate principalmente, tá? Então se você for oferecer pro seu cachorro, você tem que tirar, já falei que pode, né gente? Pode dar abacate sim, tá? Mas tem alguns cuidados que eu vou falar nesse vídeo pra você. Ah, então vai lá, ó, dá um like nesse vídeo mostrando que você gostou, encaminha pra alguém que quer dar ou que já deu abacate pro cachorro e ficou preocupado e claro, inscreve aqui no canal que vão ter todas essas frutas aqui pra você aprender se pode ou se não pode dar pro seu pet. Então vamos lá. O abacate, você tem que dar ele sem casca, tá? Não pode dar a folha, claro que a maioria das pessoas não querem dar a folha do pé, né? Não pode. E a casca também não, tá? Então você vai tirar a casca, o caroço e oferecer pro seu pet. Pode dar? Pode, mas tem que ser pouco. Por quê? Porque ele é muito gorduroso, então os cachorros que tem algum problema no fígado, algum problema no pâncreas, eles podem começar a desenvolver coisas que talvez eram uma coisa mais leve e eles não tinham alguns sintomas. Então se você der em excesso, isso vai fazer mal. Mas não é proibido dar, né? Quem tem abacateiro em casa sabe muito bem que o cachorro vai lá, come, às vezes come até mais de um e o que acontece? Vômito, diarreia, dor abdominal, aí vai ficar prostradinho. Igual a gente quando tem dor de barriga, que fica quietinho. Então ele também pode ter esses sintomas. Não é que vá acontecer, mas se comer em excesso, vai acontecer esse problema sim. Então se você for dar o abacate, tem essas regrinhas pra você seguir. Dá em pequenas quantidades, tira a casca e claro, logicamente você não vai dar a folha. Eu falei que em todos os vídeos eu ia abrir a fruta. Mas como esse abacate está verde, eu não vou abrir pra você ver, tá? Mas você vai partir o abacate e aqui dentro tem um caroço, que ele é bem grande. E isso pode fazer o seu cachorro engasgar. Por isso que a gente fala pra tirar a casca, né? Que tem concentração de substância tóxica. E tirar o caroço pra não ter problema de engasgar. Agora se ele pegou, foi acidente, aí vamos contar com a sorte. Toda vez que eu como abacate, eu lembro da minha infância. Dona Florinda, que é minha vizinha, eu ia brincar com Tarsila e ela sempre fazia vitamina de abacate pra gente. Então eu tenho ótimas lembranças de abacate, lembra a minha infância. Então assim, eu amo abacate. Mas se você quiser dar pro seu cachorro, você pode. Mas lembra que tem que ser em pequena quantidade. E dê preferência pra essas outras frutas aqui, porque vai ser muito mais saudável pro seu pet. Mas se ele comer e você ficar preocupada com a quantidade que ele comeu, às vezes rouba, tem cachorro que gosta tanto, vai lá e rouba. E o que você vai fazer? Primeira coisa, acalma, tá? Acalma, vê se ele vai passar mal. E se ele passar mal, o que você vai fazer? Corre com ele pro veterinário. Um forte abraço e lambejos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho